E aí galera, beleza? Aqui me fala Ribeiro, tô com mais um vídeo. E bom galera, você tá vendo pro canal? Uma série nova aqui pro canal que vai ser o meu mundo automático. E bom, o objetivo dela vai ser transformar o meu mundo totalmente em automático, né? Como diz o nome da série, né? É um nome bem clichê. E bom, vocês podem ver que eu já tô full fair com um monte de item aqui. E você tá pensando, ai, por que você já começou já lá no final, entre aspas, assim? Bom, eu usei essa seed aqui que eu vou deixar na descrição. E o que que consta essa seed? Ela tem três templos e duas vilas. Eu tinha começado a gravar, só que meu vídeo bugou. E eu já tinha pegado um monte de coisa. Eu pensei, não vale a pena eu começar tudo de novo. Então eu já tô aqui com tudo que eu peguei. Bom, a bota e a calça eu consegui na casa de Ferreira, dessas duas vilas. E os três templos. E o resto, eu entreguei com o ferro que eu tinha nos templos. Aí eu fiz a full armadura. Fiz uma espadinha, uma picareta, peguei as fornalhas dos outros, não roubei os bolos dos negócios lá. Fiz uma massa de capirota. Capirota não, massa normal. Ah, vocês podem ver o que eu tenho aí. Tem dois diamantes, tenho cana de açúcar. Eu não tenho cana de açúcar. Ah não, tem cana de açúcar aqui sim. Que eu peguei nesse riachinho aqui. Bom, mas como vocês podem ver, a Cid vai estar na descrição. Eu vi ela num vídeo. O vídeo vai estar na descrição também, caso vocês queiram ver a Cid. E bom, vamos começar. É, eu vou precisar, já que eu tenho o Blisidium que eu peguei na casa de Ferreira aqui. Eu vou fazer papel. E como faz papel? É assim, ó, calma. É gacho. É assim que faz papel. Bom, eu vou fazer bastante papel aqui, porque eu preciso. E pelo visto, mesmo assim, não vai dar pra fazer um mapa. Então, pra que eu uso esse papel? Primeiro, eu acho que eu tô sem dificuldade. Imaginei, porque eu tava jogando em outro mundo, ok? Aí eu tava sem dificuldade. Bom, primeiro eu vou esperar que spawne uma vaca aqui, que eu preciso de couro pra me fazer... Livros. Ah, uma vaca ali, ó. Que delícia. Corre aqui, vaca. Confie em ti. Eu não sei pra que eu botei no difícil, podia botar no normal, mas pronto. Tá difícil. Aí, já consegui couro, já. Vamos colocar a card table aqui. Eu tô jogando o Block Launcher pra deixar com esse modo de... São três cores e um papel. Saco. Fecho de novo. Seja mais um couro. Vou fazer um livro e fazer uma mesa de encantamento. Aí que meu objetivo é o quê? Chegar a 30 de encantamento. 30, 90 de encantamento que seja. De experiência, né? Ou do... Nossa, eu tô muito ruim. Mas é isso aí. Porque eu aprendi a fazer uns negócios lá pra deixar a sua mesa de encantamento muito potente. Porque antes, quando eu colocava os negócios com o livro lá, aquelas estantes de livro, não acontecia nada. Tipo, eu continuava a mesma forma que antes. Só que agora eu aprendi uma forma que faz funcionar no MCP. Bom, é isso aí que eu vou tentar fazer. Só que eu preciso de vacas, né? E as benditas não spawnam. E eu tô quase morrendo de fome já. Olha como é que botar no edifício dá certo. Botar no edifício é só pra pessoas inteligentes. Que isso. Tem gente me chamando aqui em casa, galera. Então eu vou dar um corte aqui e já volto. Bom, foi engano meu. Não tinha ninguém me chamando aqui não. Mas vamos seguir. Bom, eu tô precisando achar livros, né? Só que em nenhuma dessas vilas tem aquelas casas de... Daquelas vilas lá que faz livro mesmo. E eu tenho que fazer minha casa por perto aqui. Pra eu não gastar muito trilho. Pra eu fazer as minhas farms automáticas, né? Porque eu preciso de viland. E trilho eu vou combinar que não é muito barato. Bosta nenhuma, né? Senão me deu cor. Valeu, é nóis, viu? Valeu, vaquinha. Olha só, tem mais negócio ali, ó. Pelo menos uma eu tenho que guardar. Eu não sei como que apareceu. Ah, é quatro. Porque eu já tinha duas na minha ventana. Bom, agora se eu quisesse eu poderia fazer um mapa. Mas eu não vou fazer um mapa já. Agora eu tô meio desanimado, galera. Eu não tô falando muito. Mas, tipo... É porque... Justamente eu tô meio triste. Meu time perdeu hoje. É isso aí. Mas dá nada não, né? Vambora. Bora, vaquinha. Vem cá. Esse povo tá joão com a minha cara. Só pode, velho. Só pode. Já é a terceira vaca que eu mato. Até agora eu não consegui três coros. Não! Saco. 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 Nossa, velho. Me dei demais. Nossa, que bom que eu tinha quebrado esse lugar aqui pra água escorrer e tampar lava. Nossa, que isso. Que isso, velho. Nossa, foi muito cagão. Meu time tudo tá na minha mão. Se eu morrer aqui ia ser tipo um mundo normal. Não ia ter adiantado eu usar esse seed. Isso seria um mundo normal aqui. O que seria justo. Mas, não. Não seria tão justo. Nossa. Nossa, que cara da monstra. Quantos minutos de vídeo tem? Cinco. Eu vou gravar há pouco tempo. Porque eu vou ter que sair. Mas, tá. Olha, já plantaram mais cenouras aqui. Não é, Vilandias? Meus amigos. Ah, não. É cenoura. Não, mas de qualquer forma não rouba a semente. Não seja por isso. Pronto. Bom. Como vocês podem ver. É, o Minecraft lembrou como que spawna todos os mobs. Mas, vaca que eu tô precisando não, né? Obrigado. É nóis, viu? Aliás, eu vou botar no fácil aqui. Porque, meu Deus do céu. Minha fome tá descendo, meu Deus do céu. E eu preciso correr pra achar vaca. Daqui a pouco fica de noite aí. Aliás, nem lá eu tenho. Aí eu escondo dentro de um desses templos aí. Ai, ai. Difícil, viu? Estragando a plantação dos outros. Olha a cenoura. Pronto. Nossa, eu achei que tinha parado de gravar agora. Eu até assustei. Eu olhei assim. Ah, não. Tá zoando com a minha cara. Ah, mas que bom que não, né? Pra mim é bom. Pra vocês... Bom, eu não sei. Se vocês gostam do meu vídeo, devem achar bom também. Ai, ai. Vamos lá. Tá dando um sono ver meu vídeo, né? Porque, tipo, eu tô falando numa animação do caramba. E tá ficando a noite e eu tô ferado. Muito bem. Se não pode ter vacas, tem ovelhas. Pega ovelha, ovelha, ovelha. Corre. Eu vi uma ovelha ali. Eu tenho dois ferros. Ótimo. Aliás, eu não preciso não. Eu posso fazer aqui mesmo. Pronto. Fiz uma Shears. Agora, eu vou correr lá naquela ovelha. E vou pegar a lá dela. E torcer pra ela dar três lá. Vamos lá. Duas. Três. Isso. Valeu, ovelha sua linda. Sabia que eu ia... Sabia que eu ia fazer isso. Eu confiei em ti e você me recompensou. Agora, deixa eu comer cenoura aqui, né? Pronto. Agora, eu quebro uma madeira só o suficiente. Pra mim, fazer minha caminha e dormir sem os mobs encherem o saco. Caramba. Nossa, cafetar nesse modo aqui é um saco no celular. Eu gosto de jogar assim porque é mais parecido que o de PC e eu gosto demais do Minecraft de PC. Entendeu? Aí eu acho melhor. Bom, vamos quebrar Minecraft Table aqui. Vamos dormir antes que apareça algum chatinho aqui. Pronto. Bom, é... Deve estar meio que sem som aqui pra vocês. Deixa eu ver. Não, volume tá no máximo. E temos uma visão vindo aqui em mim. Vem. Você não é opção? Faleceu. E temos uma experiência aí. Nossa, não vai ter coisa pra... E aí, Creeper? Filho da... Mãe. Tô sem coisa pra falar. Ah, é. Era pra ter sido perdido no triângulo antes de ontem. Mas não saiu porque... Simples. Não é verdade, não é simples. Explica não. O meu telefone deu erro de Android. Eu achei que tinha queimado. Eu até fiquei muito, muito assustado. Mas ele já voltou a funcionar, como vocês podem ver. Senão eu não tava aqui gravando, né? E aí não deu pra me gravar com o colega meu o segundo episódio. Ele ficou três dias desligado. Por quê? Eu fui no supermercado e deixei ele bloqueado normalmente. Quando eu voltei, ele tava ligado. Tipo, se tivesse acabado de ligar ele. Eu pensei, normal. Beleza. Ligue o Wi-Fi pra mim usar ele. Aí, ele não tava recebendo a internet. Aí, o que que eu fiz? Eu mudei ele reiniciar. Ele desligou e não quis ligar mais. Aí eu pensei, hum, ferrou. Que queimei meu telefone. Que delícia. Mas, depois eu enfiei ele no carregador. Quando ele terminou de descarregar, ele não ligou. Aí, quando eu tirei ele do carregador, ele ligou. É, total sentido que teve. Mas, tamo aí. Que bom que pode funcionar. E não spawna vaca nessa merda. Mas que vaca esses bichos. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí. Não, não. Nossa, sério. Cadê as vacas? Preciso de vaca, velho. Eu não posso sair muito de perto dessa vila aqui. Deixa eu botar no difícil de novo. Pra ver se spawna mais vaca. Afinal, comida pra caramba eu tenho, né? Quer dizer, pra caramba eu também não, né? Aliás, deixa eu fazer uns pãozinhos aqui. Pronto. Pronto, já fiz uns pãozinhos aqui que é mais seguro pra nós, né? E até agora eu não tenho itens de pedra, mas tenho espada e negócio. E picareta de ferro. É totalmente normal isso. É, mas ok. Oh, vacas. Vacas. Cadê tu, vacas? Vocês são mobs críticos. Preciso de mais de vocês, sabia? São muito importantes para mim. Não, não. De verdade eu não preciso de vocês não, só preciso de um cor. O que adianta de spawnar uma vaca e ela me dar cor? Que nem que eu te sinto duas vezes seguidas. Nossa, é a minha Minecraft? Já foi melhor pra spawnar a vaca, hein? Opa! Spawnou. Aleluia. Foi só eu falar. Vamos lá. Foi. Obrigado, sua linda. Vamos lá. Três corcetinhas. É assim que faz, né? E um papel. Não é assim, não? Aqui. Não é assim, não? Não vai. Eu achei que era, ó. Calma aí, galera. Problemas técnicos. Ah! Vocês deviam estar quase querendo me bater, né? Enquanto eu estou falando. Gente, por que eu não consigo? Deve ficar, ó, Ribeiro, sua anta. Não é assim que faz um livro. Mas, pois é. Há coisas que acontecem, né? Infelizmente. Mas nós já temos uma mesa de encantamento. Nós é ricão. Ok. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa que eu preciso craftar. Coloca o que é feito de uma vez. Não é. Não. Parece que não. Aliás, eu não vou precisar dessas placas de versão, não. Mas, ok. Eu já tenho 41 ouros, né? Um deles eu gastei em fazer negócio. E... Pronto. Agora que eu já fiz isso aqui, o que eu vou precisar fazer? Lógico, eu vou precisar pegar pedras para pegar madeira e coisas do tipo. É porque, tipo, eu já estou tão ricão que eu já esqueci como é que joga no sobrevivência, cara. Calma aí. Valeu. É mesmo, eu podia ter achado headstone naquele tempo ali. Ele seria muito útil para mim. Eu fui pegar pedra no lugar mais inconveniente do mundo aqui. Vocês devem estar ouvindo uma música ruim, alta aqui no fundo. Porque... Porque o povo está ouvindo música aqui alta e é isso. O que eu posso fazer? Eu vou tentar tampar ela com uma música boa aí de fundo. Mas... Assim, boa para mim. Eu gosto das músicas de fundo que eu coloco. A maioria das vezes é repetida? É sim, porque... Tem umas músicas que eu gosto de colocar aqui mais. Tipo... Por algum motivo... O meu gravador... Ela está em MP3. O meu gravador fala que esse tipo de arquivo não é suportado para edição do vídeo. Meu gravador barra kinemaster, tá? Ah, mentira. O Power Director também faz isso. É os dois gravadores que eu uso, cara. Vocês não sabem. E... Tá. E vocês já sabem qual gravador que vocês poderão usar se vocês não precisam de um bom gravador. Gravador. Isso aí, cara. Falou bem demais. Nunca vi um ser humano falar tão bem quanto eu. E eu acabei de fazer uma... Ah, tem areia. Deixa eu ver. Bom, quantas pedras que eu tenho fazendo isso que eu nem preste atenção? 38 pedras? Não. Vou pegar mais pedras. Bom, esse primeiro episódio é meio monótono assim mesmo. Não tem muita coisa pra fazer nada, mas... É assim que se sobrevive nos primeiros dias. No próximo episódio eu vou estar mais animado. Vocês relaxam e ferram. Que delícia. Ah, só um? Sério, jogo? Ah, dois. Sério, jogo? Só dois? Que pobreza, hein? Você já foi melhor em Minecraft. Sério. Já tô com um pegue de pedra, quer ver? Falei? Tá bom, então. Agora vamos sair dessa caverna. E tem areia no caminho. Ah, não. Vou precisar de areia sim, mas eu vou precisar de carvão também. Como que faz pra mim conseguir carvão? Já sei. Tem uma floresta ali perto. O que que eu vou fazer? Vou fazer um machado. Oh, caramba. Desde quando faz machado com TNT? Machado de TNT. O cara tem que ser muito ninja, viu? Brincar com você, não. O cara tem que ser o bichão. Deixa eu ver o que que eu tenho de inútil aqui. Primeiro eu vou botar meu machado no lugar indicado pra ele aqui. Placa de pressão é útil ainda. Arenita é inútil. Hum, agora eu vou fazer o mapa. Pronto. Já fizemos tudo o que nós devemos precisar. Aí eu esqueci de deixar um espaço pra Minecraft sem tempo. Bom, o que que eu posso tirar aqui que tá inútil com o trigo? Pronto, resolvi. Agora vamos no que? Tem quantos minutos de vídeo? Tem 15 minutos já. Então vamos terminar conseguindo carvão. É, eu vou ter que ir lá no outro lado da... Da floresta. Ali pegar madeira e transformar ela em carvão. Simples, rápido e prático. Aliás, inútil tá aqui essa... A semente? Não, velho. Inútil aqui é a... Essas tábuas. Essa única tábua aqui, aliás. Não é essas. É essa a única tábua. E eu gosto muito quando começa a chover. Por quê? Eu tô só zoando, então eu não gosto, não. Porque a minha renderização fica tão alta. Mas tão alta que eu nem enxergo o que que tá a 5 metros. Tá à minha frente, assim. Onde que ficava aquela floresta imensa que eu via de longe? Ah, tá ali, ó. Tô vendo a sombra das árvores. Quase chegando. Vamos lá, que aos poucos não chega. Tá dando umas lagadas aqui de vez em quando, porque meu celular tá meio bosta. Sabe, tá meio pesado, mas... É assim mesmo, né? O que que eu posso fazer? A animação minha tá 100% hoje, não sei. Porque eu não tô conseguindo ficar... Tipo... Eu já falei isso. Eu tô triste. Eu tô com sono. Eu já falei a verdade. Tô com sono pra caramba. Não tenho dormido direito. E dá nisso. Olha, flores. Que cor que é essa? Que é a tinta dessa flor aqui? Só curiosidade. Consegui pegar? Consegui. Agora deixa eu ver. Cadê ela? Lol. Peguei não. Por algum motivo. O que que tem aqui que eu... Ah, é madeira isso. Deixa eu ver aqui. Madeira mais importante. Provavelmente algumas partes eu vou adiantar. Como é essa que eu tô pegando madeira. Tipo, acelerar? Ou não? Deixa eu pensar. Vocês vão desculpir no vídeo. Simples. Se agora eu tiver acelerada, eu vou acelerar. Não. O meu editor acelera pra mim sozinho. Só fala assim. Edite meu vídeo pra mim, por favor. Ele vê que o vídeo tá bem grande, sabe? E acelera ele. É assim que funciona. É assim que tu faz. Pois é. Bom, agora que eu já consegui pegar essa madeira aqui, eu vou tentar achar a vila de novo. Que eu não posso me perder dela em hipótese alguma. Que coisa eu faço um mapinha também, mas eu acho que eu não tenho cano o suficiente pra fazer um mapa. Não, não, não acho. Eu tenho certeza que eu não tenho cano o suficiente. Aí achei a vila de novo. Então, por aqui, eu posso fazer de uma vez os negócios que preciso fazer. O que é que eu faço isso, meu pai? Bota as quatro fornalha de uma vez aqui, ó. Que eu roubei dos dois ferreiros que tem. Aí o que eu faço? Eu pego qualquer coisa que der pra queimar aqui, já sei. Primeiro eu vou fazer algumas madeiras aqui. Quatro, oito, doze e dezesseis. Que vai quatro em cada um, entendeu? Deixa eu pegar aqui. Quatro. E coloco um pouco da madeira. Ó, não, né? Aqui não. Quatro. E um pouco só da madeira, só. Aí. Aí eu coloco mais. Mais um pouco da madeira aqui. E o resto eu coloco aqui. E pronto. Aliás, eu devia aguardar um pouquinho pra fazer baô, né? Mas já que... Já tá de noite aqui, já tá terminando o episódio. Eu vou dar uma dormida. E eu acho que travou. Meu Minecraft que achou, galera. Então é isso. Falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto